Música Música Perfeito, obrigada Música 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 Vamos trabalhar para entrar na perna dele? Vamos Música 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 Vai entrar, vai entrar na perna Ele vai trabalhar para entrar na sua perna, tá? Música Vamos trabalhar Vamos trabalhar para entrar na perna, tá? Está sentado, velho Música 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 Atenção Vamos! Agora você não quer pressionar. Você pressiona agora. Você pressiona agora. Isso! Já foi, já foi, já foi. Agora vamos para tirar vasos tirados e vamos para o quadril. Coloca a carreira. Coloca a carreira. Coloca a carreira. Esse lado é o meu quadrado. Esse é o quadril. Lembra de subir o quadril? Vamos supinar o quadril. Vai para a guarda da rocoleta e vamos supinar o quadril. Vai para a guarda da rocoleta e vamos supinar o quadril. Isso aí. A mão direita e a perna dele para baixo. A mão direita e a perna dele para baixo. A gente vai passar lá de pé. Vai lá de pé. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Diro o quadril. Para a guarda. Diro o quadril para fora. Diro o quadril para fora. Lembra? Lembra do braço aí, ó. Mata o quadril para fora. Não tem nada. Faz o quadril. Não tem nada. Faz a pegada. Faz a pegada. Vamos sair. Faz a pegada. Trava, trava. Não tem nada, não tem nada. Diva o padrinho. Paralelo, diva o padrinho. Tua todo! E soa no ar. Levou o padrão. Estava ali bastante. Ele fala. Tá bom, tá bom. Tranquilo. Tchau, tchau. Vamos ao resultado melhor oficial do Monatinho. Será que você vai continuar? Não, não. Tá bom. Você está aí, mas você tem agora. Eu sei. Meu Deus do Senhor, Teu me abraço a sua suave. Teu me abraço. Teu me abraço. Bravo. Obrigado.